Olá querido, bom dia, tudo bem com você? Hoje nós vamos pensar no salmo de número 38, salmo também do rei Davi, salmo extraordinário que nos ensina lições lindas, práticas para o nosso dia a dia. Mas antes de pensarmos no salmo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Dá um cliquezinho aí, inscreva-se no nosso canal e depois se você quiser curtir também faça isso. E se você quiser comentar, tenha liberdade também de fazer. O salmo 38, o salmo do rei Davi, é um clamor, o título deste salmo é oração de um pecador aflito. Eu quero dizer para você que eu quero pensar com você na possibilidade ou no sentido de há esperança para mim e para você. Nós temos esperança, mesmo sabendo que nós somos semelhantes ao rei Davi. O rei Davi diz aqui no salmo 38, ele diz assim, Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. O rei Davi está fazendo uma oração, está falando com Deus, ele está abrindo o seu coração ao Senhor, porque ele está sofrendo muito por causa dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões, dos seus próprios erros e das suas escolhas. O rei Davi tem consciência plena disso. Ele diz aqui, assim, de forma muito evidente. Ele diz, Senhor, confesso a minha iniquidade e suporto a tristeza do meu pecado, diz o verso 18. Davi tem consciência do que ele está passando. Muita coisa é porque ele errou, tomou decisões erradas, fez escolhas erradas. E a mesma coisa acontece comigo e com você. E muitas vezes quando estamos enfrentando essas situações, nós nos culpamos demais e recebemos o peso da culpa que está sobre nós e ainda temos a acusação do nosso adversário, temos a acusação de pessoas que vivem ao nosso redor, temos as ciladas que o diabo arma para a gente e ainda temos a mão ruim e os comentários ruins das pessoas que convivem conosco. Por isso, o rei Davi, neste salmo, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor. Ele diz, Senhor, meu coração bate acelerado. Senhor, não retires a tua presença de sobre mim. Senhor, não se ausente de mim. Senhor, meu corpo está cheio de feridas. O rei Davi vai falando aqui de como é que ele está se sentindo. Mas quando ele diz, os meus inimigos são fortes e eles me odeiam sem causa, sem motivo. E aqueles que querem o meu mal, eles se juntam para me destruir. Mas aí o rei Davi diz assim, me faço de surdo e não osso. Me faço de mudo e não abro a minha boca. Davi está nos ensinando como é que nós devemos agir quando as coisas não estão boas para a gente. Ficar calado, ficar em silêncio e clamar ao Senhor. Ele diz no salmo 38, no final do salmo, Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Ele suplica a presença do Senhor. E ele conclui dizendo assim, apressa-te em socorrer-me, Senhor. Deus da minha salvação. Davi está nos ensinando que nós precisamos depender dele a vida toda, todos os dias. Porque dias ruins e dias maus chegam sobre a gente. E às vezes o peso dos nossos atos, o peso das nossas escolhas, às vezes erradas, nos machucam, nos ferem e querem nos derrotar. Mas há uma esperança para mim e para você. Há uma esperança para nós. E a esperança é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus perdoador. Ele é o nosso Salvador. Clame a Ele e Ele virá te socorrer. Tenha um grande dia. Deus te abençoe e fique na paz. Deus te abençoe e fique na paz.